Bom, então vamos aí agora para o último tipo de dominação, que é a dominação racional legal. E que para o Weber, então, o Estado moderno, em última instância, a burocracia de Estado, se organiza a partir dos princípios racionais legais. Ou deveria se organizar assim. Mas enfim, o que o Weber está dizendo e apontando aqui, cara? Que no mundo moderno, na sociedade capitalista, na sociedade racionalizada, o critério de dominação que ele classifica como dominação racional legal é o critério de dominação vinculado à norma burocraticamente estabelecida. Ou ao conjunto de regras e normas estabelecidas, escritas, assinadas, confirmado, firma no cartório e que são regras válidas para a organização da vida em sociedade. No limite, a gente está falando aqui do direito moderno. A gente está falando, então, de sociedades que possuem um regulamento para a conduta das pessoas. Esse regulamento, a expressão máxima seria uma constituição. E aí os diversos códigos que vão aparecendo, código civil, código penal, que vão regulamentar a vida em sociedade. Mas no mundo moderno, vai dizer o Weber, a dominação que vale efetivamente é a dominação racional legal. É essa dominação, então, baseada no que está escrito, baseada no poder da burocracia, no poder do papel do que está assinado. E o que está assinado está vinculado a uma lei escrita racionalmente elaborada. Então, esse seria o critério de dominação racional legal. E é assim que, mais ou menos, porque a gente tem que pensar que, em algumas sociedades, o peso da tradição e do carisma, ele aparece em diversas situações, mas se é mais ou menos assim que o Estado moderno se organiza. Até mesmo no Brasil. Vejam como nós temos certa aversão a essa dominação racional legal. A gente gosta muito da lei quando ela não nos atinge. Porque quando a lei nos atinge, aí eu já sinto... Como assim? Fui multado? Como assim? Eu fui multado? A lei vale bem para o outro. Já diria o Getúlio Vargas, né? No Brasil, predomina a máxima. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Então, quando eu não sou atingido pela lei, está tudo certo. Agora, quando a lei, com a sua impessoalidade racional legal, me atinge, aí eu já não me sinto muito confortável. E para o Weber, então, para a gente pensar o Estado, uma instância extremamente importante, é o fato do Estado se organizar em termos da dominação racional legal. Beleza? Então, fechando aí essa parte dos tipos de dominação. Na próxima aula, a gente faz uma definição mais precisa do que é o Estado para Max Weber. O Estado moderno. Um abraço.